Olá, seja muito bem-vindo ao canal do Governo dos Reis. Meu nome é Annelise Barros, eu sou advogada criminal e empresarial. A partir de hoje nós estaremos iniciando uma série de vídeos trazendo para vocês as principais modalidades de crimes previstas no nosso Código Penal Brasileiro. Hoje nós iremos iniciar falando de um crime que toma grande parte das mídias sociais. É o crime de matar alguém previsto no artigo 121 do Código Penal. É o crime de homicídio que tem pena de reclusão de 6 a 20 anos. O homicídio pode assumir a forma dolosa ou cuposa. Qual seria a diferença dos dois? O homicídio doloso é quando o agente tem a intenção de matar, ele tem a intenção de acabar com a vida da vítima. Seria o caso, por exemplo, do agente que tendo uma rixa com a vítima, vai lá e atira contra a vida dela ou utiliza alguma outra espécie de arma branca, como por exemplo uma faca, e acaba com a vida da vítima. Então ele tinha a intenção de matar. Ele vai responder pelo crime de homicídio doloso que tem pena, como eu falei, de 6 a 20 anos de reclusão. Há também o homicídio culposo, que é quando o agente não tem a intenção de matar. Seria o caso do agente que, manejando uma arma de fogo, por não ter habilidade com essa arma, ele acaba sem querer vindo atingir a vítima que morre no local. Então ele não tinha a intenção de acabar com a vida da vítima. Ele vai responder pelo crime de homicídio culposo que tem pena de detenção de 1 a 3 anos. É importante deixar claro também que o homicídio pode assumir a forma privilegiada e a forma qualificada. Mas hoje a gente vai se atender ao homicídio privilegiado. O juiz, quando ele for analisar as circunstâncias do caso concreto, ele vai verificar se pode ser aplicado um privilégio, um benefício que seria a redução na pena desse acusado. Serão analisadas algumas circunstâncias, como por exemplo, se ele agiu sob relevante valor moral ou social ou ele reagiu a uma sob violenta emoção após injusta provocação ocasionada pela vítima. Então o juiz irá analisar aquele caso especialmente e verificar se pode ser aplicada a redução da pena daquele acusado com base em uma dessas circunstâncias. Por isso se chama de homicídio privilegiado. É isso pessoal, no próximo vídeo eu vou tratar com vocês sobre homicídio qualificado. O que é isso pessoal, no próximo vídeo eu vou tratar com vocês sobre homicídio qualificado.